O que é a nossa fé? E eu não poderia começar com um tema diferente, se a nossa base de fé é a Bíblia, é as Escrituras Sagradas, nós não podemos correr o risco de não saber manusear esse texto, de não saber manusear a Palavra de Deus. Porque tudo que nós construímos na nossa vida espiritual, deverá ser construído a partir da Palavra de Deus. Então, uma interpretação errada da Palavra de Deus, uma visão errada da Palavra de Deus vai nos fazer construir uma casa mal construída. E eu acredito, querido, que muitas pessoas hoje, elas são levadas facilmente para o engano, justamente porque essas pessoas desconhecem a Palavra de Deus. Então, nós colocamos como o primeiro tema que nós estamos tratando nesta noite, conversando um pouco nesta noite, é a respeito de interpretação bíblica. Algumas questões a respeito da interpretação bíblica, que nós precisamos ter consciência de como manusear este livro, de como estudar este livro, que é a nossa base de fé. Vocês vão perceber que nós já herdamos, na herança da Igreja, muitas coisas que elas têm sido recebidas como verdades bíblicas, mas que não têm o apoio bíblico. Nós vamos ver isso hoje. Vocês talvez vão ficar um pouco assim, poxa vida, mas eu pensava que era isso. Então, nós vamos realmente tentar um pouquinho, falar um pouco sobre interpretação bíblica, e depois nós vamos abrir o espaço para alguns comentários, para alguns questionamentos. Tem um tema que é o problema do mal, que nós vamos tratar na quinta-feira ou na sexta. Mas, esse tema vai ser abrangente, porque parte, quem criou o mal, qual é a origem do mal, foi Deus quem criou o mal, como que um Deus bom pode criar o mal. Então, aí a gente vai ter alguns debates mais fortes. Mas, então, hoje nós vamos falar sobre interpretação bíblica. Eu vou fazer o seguinte, é oito horas, eu vou levar um período, comentando algumas coisas, instruindo vocês em algumas coisas que eu coloquei aqui, e depois a gente abre um espaço para alguns comentários, algumas perguntas, né? E assim a gente poder estar aqui, conversando sobre esse tema. Hermenêutica. Quem já ouviu esse termo, hermenêutica? Quase todos, né? A hermenêutica que nós vamos tratar é a hermenêutica sacra. Por que a hermenêutica sacra? A hermenêutica sacra, ela vai tratar especificamente dos textos bíblicos. Do texto bíblico. Se você pegar o código de lei civil, ali é a hermenêutica florense, que vai precisar ter um olhar diferente do nosso olhar que nós vamos tratar aqui nesta noite. Então, todas as áreas têm a sua hermenêutica. Então, a hermenêutica é a arte de interpretar. Toda vez que você ouvir a palavra hermenêutica, significa a arte de interpretar o texto. A palavra hermenêutica vem de Hermes. Hermes, na mitologia greve, Hermes era como se fosse um porta-voz de Zeus. Então, ele tinha a responsabilidade de codificar, de trazer o entendimento de uma linguagem daquilo que Zeus proclamava como Deus do Olimpo, o grande Deus poderoso. Então, Hermes, ele tinha como se fosse a incumbência de fazer com que aquilo que ele estava falando, que Zeus estava falando, trazer conhecimento mais popular. Então, a palavra hermenêutica vem de Hermes, que era esse Deus que interpretava Zeus. Então, hermenêutica é a arte de interpretar textos sagrados. Queridos, nunca houve tanta necessidade de nós termos uma compreensão na questão de interpretação bíblica. A Bíblia, até pouco tempo, não muitos anos, muitos séculos, até o século XVI, melhor dizendo, a Bíblia era um livro que o povo, os leigos, não tinham acesso. Somente os sacerdotes católicos, eles tinham acesso às escrituras. Por quê? Porque as escrituras sempre foram vistas como um livro que não podia ser interpretado por uma pessoa comum, por uma pessoa leiga. Então, tinha-se essa visão de que, para interpretar o texto da Bíblia, era necessário ter algumas ferramentas que pudessem dar respaldo na interpretação. Mas, na verdade, isso não era a verdade que estava por trás. Porque, na verdade, a igreja não queria que o povo tivesse acesso às verdades contidas desse livro. Porque muitos dos seus, das suas heresias, dos seus processos doutrinários de orgânico, eles foram construídos a partir de uma ideia deturpada das escrituras. Então, por exemplo, quando Martim Lutero, ele teve o contato com as escrituras sagradas, e ele sendo um homem fiel, sobretudo, a Deus, ele revolucionou. Por quê? Porque ele teve uma compreensão da Bíblia, mas ele não aceitou, tem somente aquela compreensão. Quando ele viu que estava errado, quando ele viu que o negócio estava totalmente deturpado, ele se manifestou. E, então, ele vai bater fortemente de frente com tudo aquilo que existia naqueles momentos. Então, toda interpretação bíblica, ela tem duas palavras que são chaves, que nós vamos usar bastante. É hermeneutica, que é, então, princípios, teoria de interpretação. Vai falar, por exemplo, se você pegar um dicionário de língua portuguesa, vai dizer, se esse é o técnico que tem por objetivo a interpretação de textos religiosos ou filosóficos. Então, é a arte de interpretar textos no sentido das palavras. E outra palavra importante é a palavra exegese. Quem já viu essa palavra? Exegese. Exegese é uma palavra que significa trazer aquilo que está em oculto. Então, muitos textos, eles exigem para ser entendidos com exegese. Nós vamos ver alguns exemplos aqui, interessantes, que ele precisa ter esse conhecimento exegético para você poder interpretar o texto da sua fidelidade. Então, a palavra, é uma definição, é a exposição ou explicação prática de um texto. Então, veja, o que é exegese? É você expor, é você explicar, de forma prática, um texto que muitas vezes caiu oculto. Então, por exemplo, se nós pegarmos um texto interessante, vocês lembram que Jesus curou muitos cérebros? Curou? Curou vários cérebros. Mas tem um cérebro, em particular, que exigiu uma atenção a mais, não de Jesus, mas do povo. Do povo. Por exemplo, quando Jesus curou o cérebro Martimeu, ali, a porta de Jericó, não houve muita manifestação do povo, dos líderes religiosos. Mas, quando Jesus curou o cérebro de nascença, houve uma repercussão forte. Quando os sacerdotes souberam que o cérebro de nascença havia sido curado por Jesus, eles foram até a casa dos pais do cérebro para questionar. E o questionamento deles era qual? Ele nasceu cego mesmo? Ele era realmente cego desde a nascença? Por que os sacerdotes tinham aquela necessidade, aquela... Eles estavam tão preocupados em saber se aquele cego realmente era cego de nascença? Porque havia uma tradição que todas as doenças, elas poderiam ser curadas por qualquer tipo de profeta. Por qualquer profeta poderia curar uma enfermidade. Mas, no entanto, um cego de nascença só poderia ser curado pelo Messias. Então, veja bem, por que os sacerdotes estavam preocupados e por que os pais do moço estavam também com medo? Por que? Ao dizerem que aquele cego era de nascença, eles estariam afirmando que Jesus era o Messias. E dizer que Jesus era o Messias naquele cenário era complicado. Por que? Porque eles sofreriam, com certeza, a retagação dos sacerdotes. Que tinham totalmente o trabalho de desconfigurar a ideia de que Jesus era o Messias. Então, ali, por que? Porque havia essa tradição. Quando aqueles moços vão de Emmaus, os discípulos de Emmaus, que Jesus chega perto deles, eles estão tristes. E eles fazem uma pergunta para Jesus. Eles fazem um comentário para Jesus. Já fazem três dias. Por que que eles têm questão de colocar ali que já fazem três dias? Porque também havia uma tradição judaica. Que, até o terceiro dia, uma pessoa poderia ressuscitar. Então, qualquer pessoa poderia ressuscitar até o terceiro dia. Por isso que Jesus chega no Lázaro no quarto dia. Então, havia uma tradição. Então, eles estão dizendo, poxa vida, já passou três dias e Jesus não ressuscitou. Quer dizer, ele não vai ressuscitar. Então, veja bem. Isso é uma exegésia. E quando você começa a extrair do texto alguns entendimentos, e esse texto começa a ter algumas explicações para você entender o sentido do texto. Para você entender a colocação do texto. Então, é que essa palavra exegésia significa trazer para fora o conteúdo. Existe uma outra palavra que é contrária a exegésia, que é exegésia. Exegésia. Que significa impor ao texto ou acrescentar ao texto algo que não existe no texto. E isso, muitas vezes, acontece hoje na teologia moderna. Eles impõem algo no texto que não está no texto, que não existe aquilo no texto. Então, essa palavra também, ela é muito usada. Muito bem. Pensemos se realmente levamos em consideração alguns fatores necessários para uma boa interpretação da Bíblia. Vamos pensar. Esse livro que nós temos na mão, ele é um livro, além de ser um livro divino, ele é um livro também histórico. Existem alguns abismos que dificultam, muitas vezes, a interpretação do texto sagrado. Primeiramente, o texto original, ele está ligado a alguns fatores que é importante nós termos o conhecimento desses fatores. Primeiro, o tempo em que esse texto foi escrito. Em qual momento que esse texto foi escrito? Outra questão, qual foi o idioma que esse texto foi escrito? Outra questão, a cosmovisão desse texto. Nós vamos explicar um pouco sobre isso. A geografia, a cultura. Para quem que esse texto foi escrito? Porque o texto sagrado, ele tem muito essa questão, ele está escarregado nele, essas implicações. Então, é importante que a gente tenha essas questões muito bem firmadas. Por exemplo, a cultura. O que é a cultura? É o conjunto de comportamentos. Não é isso? A cultura de uma nação. O que é a cultura de uma nação? É o conjunto de comportamento, de crenças, de costumes, de princípios, de conhecimento daquele povo. Daquele cenário. Então, por exemplo, isso distingue de um para o outro. Então, por exemplo, se a Bíblia foi direcionada especificamente numa cultura. A Bíblia foi quase toda escrita por judeus para o povo judeu. No cenário judaico. Então, nós temos que levar em consideração muitos dos aspectos culturais de Israel. Muitos dos aspectos culturais de Israel. Então, é importante que a gente tenha isso em mente. Como que as tradições acontecem? Muitos dos textos bíblicos, eles são carregados de tradições. Por exemplo, o texto de Êxodo, capítulo 12, que é a Páscoa. Isso tem muito a ver com a tradição judaica. Então, para você entender bem aquele texto e trazer para a nossa realidade espiritual, é importante que você tenha em mente o que significa a Páscoa para o judeu. Você vai ter alguns significados ali que você vai conseguir ter a interpretação real daquele texto. Outra questão. A cronologia da Bíblia. Muitas vezes nós pegamos um texto bíblico e nós vamos lendo um texto. Por que muitas pessoas têm dificuldade? Porque a Bíblia sai de um momento para o outro, parece que sem ex. Porque a Bíblia não está em ordem cronológica. Os textos bíblicos, eles não estão em ordem cronológica. Então, quando você for estudar na Bíblia, você também tem que ter em mente que não está acontecendo de ordem cronológica. Não está acontecendo de um momento para o outro. Ah, mas Carrinho casou com a sua irmã? Mas como que ele casou com a sua irmã? Se ele sai de um texto e ele mata o seu irmão e de repente já tem uma multidão de pessoas. E a gente fica na mente que aquilo está acontecendo uma coisa após a outra. Então, tem as questões cronológicas. Tem as questões geográficas, né? Também. Em que ambiente geográfico aquele texto foi composto? Por exemplo, se você abrir a Bíblia em Rute capítulo 4, versículo 1. Aqui tem uma questão política. 4, 1. Alguém leia para mim? Rute 4, 1. Então... Então... Pode ver, por favor, o que achou. Está muito devagar esses meus... Há um texto da Bíblia que... A versão do presbítero Roberto, do presbítero Alexandre... Fala que ele foi... Mas tem um texto que vai dizer que ele foi a porta da cidade. Tem alguém que tem esse texto aí? Que ele foi a porta da cidade? Ninguém tem esse texto? Ou ninguém achou ainda aqui no... Ele falou que foi a porta. A porta da... Eita, o pastor Cajiano. Evoá subiu a porta e assentou-se ali. Ali. Muito bem. É esse ponto que eu quero. Ele foi a porta da cidade e se assentou ali. O que isso significa? Que ele era aposentado? E que ele não tinha muita coisa para fazer? Então ele limpa a porta da cidade para ver o povo passar? O que que mostra esse texto? Para nós, brasileiros, que moramos aqui no Brasil. Uma pessoa aposentada, que não tem muitas ocupações, ele pega o seu banquinho, vai para a porta da cidade, bate-papo. É ou não é? Vamos pensar. Mas para a cultura judaica, o que que significava? Significava que ele era o juiz da cidade. E ele ficava a porta da cidade para quê? Para julgar os casos que ali chegavam. Então, quando as pessoas chegavam à cidade, ele encontrava quem? Ruth Boaz estava sentado na porta da cidade. Significa que ele era um juiz daquele povo. Ele tinha autoridade para julgar aquele povo. Veja bem. São aspectos bem interessantes. que se você ler o texto por lei, você não vai entender. Mas precisamos ter o entendimento político, que significava aquilo politicamente. Se nós pegarmos, por exemplo, um texto que nós tratamos até essa semana aqui. O texto da figueira, que foi amaldiçoada por Jesus. Então, veja bem. Embora aquela figueira não era tempo de fruto, possivelmente, Jesus verificou que não havia também flor naquela figueira. Por isso que a Bíblia diz que havia folhas, mas não falou e mencionou folhas. O que significa quando aquela figueira não estava mostrando flores, que ela não iria produzir. Embora não fosse o termo de figo, ela já estava dando indícios que ela não iria produzir. Lá no interior, a gente tinha uma época que a gente sabia se a colheira ia ser boa de café. Pelo tipo de flores, se ficava todo branquinho, a gente falava, esse ano vai ser benção. Mas se não tinha flores, significava que ia ser uma colheira fraca. Então, a Bíblia diz que aquela figueira tinha folhas, mas a Bíblia não menciona que ela tinha flores. Ela tinha botões, ela estava preparada para produzir. Quando ela, antes dela produzir, ela tinha que ter folhas. Era um costume do povo judeu verificar as flores. Lembram da visão de Cantares? Não destrua, não permita que as raposinhas destruam as flores que estão aí nas plantas. Porque as flores é sinal de produção. Se não tem flores, não tem produção. Então, Jesus olhou, verificou e não tinha nenhum indício de produção naquela planta cultural. Outra questão, quando Jesus fala, por exemplo, em Lucas capítulo 9, versículo 59, Jesus diz assim, deixe os mortos e enterraram mortos. Venha e siga. Jesus não fala isso? Isso era um costume, era o que nós podemos falar de vida doméstica. Não podia, de maneira nenhuma, um filho deixar a casa do pai sem que esse morresse. Sem que esse tivesse realmente já partido. Não podia. Era uma lei. Por isso que nós falamos que o filho pródigo, quando ele deixa a casa do pai, que o pai vive, ele afrontou fortemente aquele pai. Então, quando Jesus disse assim, que ele disse, venha e siga-me. E Jesus disse assim, olha, deixa os mortos e enterraram os seus mortos, venha e siga-me. Há tempos atrás, eu escutei algum pastor dizer, né, que Jesus foi insensível. Como que Jesus não pôde dar um tempo para aquele moço e enterrar o pai dele, e depois seguia Jesus. Isso, aquele pastor estava dizendo que Jesus foi um pouco insensível nessa colocação. Claro que Jesus, o pai daquele moço, não estava morto. Quando aquele moço disse assim, deixa eu primeiro enterrar o meu pai, para que depois eu te siga, ele está dizendo o seguinte, deixa eu continuar na casa do meu pai, cuidando dele. E quando chegar o tempo do meu pai, chegar o tempo que o meu pai morrer, e aí eu não tenho mais a obrigação de cuidar dele, eu estarei indo para segui-lo. Claro que Jesus não podia esperar isso. Jesus estava dizendo, deixa essas coisas para quem tem outras ocupações. É momento de você não ficar preso a nada. Você precisa me seguir. É agora o momento. Então, isso daí é o que nós chamamos, por exemplo, de costume de vida doméstica. Então, é muito importante que nós tenhamos essas questões na nossa mente. O abismo geográfico. Vivemos hoje no Ocidente, na América, já chamada de um novo mundo. Isso significa que estamos a milhares de quilômetros de distância dos locais onde a Bíblia foi composta. O contexto geográfico que vivemos determina grandemente nossa forma de enxergar o mundo, sendo que a cultura se adapta ao ambiente em que se desenvolve. É, por isso que é a questão da cosmovisão. O que é cosmovisão? É a forma de cada um ver o mundo. O cosmo vem de mundo, holístico. É, uma visão ampla. Cada um, cada povo tem uma visão, né, do mundo. E é importante que nós tenhamos esse mente. Nós tenhamos esse mente. Cada um tem uma forma de enxergar o mundo. Isso é cosmovisão. Então, por exemplo, eu estava lendo um livro, muito lindo, maravilhoso livro, que ele fala sobre isso. Por exemplo, o pecado trouxe ao homem três coisas terríveis. A culpa, a vergonha e o medo. Não é isso que o pecado trouxe para o homem. Só que tem algumas culturas. O nome do livro. Depois eu falo o nome do livro. Eu acho que é A Mensagem, o Mensageiro e a Comunidade. Então, esse livro vai dizer o seguinte. Que, por exemplo, qual é a área dessas três que predomina naquela região? Então, por exemplo, se você chegar para um povo islâmico, por exemplo, muçulmano, e mostrar e enfatizar o medo como sendo o resultado do pecado, eles não vão se sentir por isso. Eles não vão se sentir peso por isso. Porque aquele povo, eles não são dominados por medo. O medo não é uma característica daquele povo. Agora, tem uma coisa. que eles matam em nome da vergonha. Quando um pai tem uma filha, por exemplo, que se crê a vida antes do tempo, eles matam essa filha para tirar a vergonha de sobre eles. Então, o fato que você tem que usar ali é a vergonha, que é o que pesa mais sobre aquela cultura. Então, é importante que nós tenhamos uma consciência da visão, da cosmovisão. Então, se nós entendermos que a Bíblia foi escrita num cenário, então nós precisamos ter em mente esse cenário. Sabe qual é o grande desafio, por exemplo, dos linguistas? O que são os linguistas? Aqueles que trabalham na língua, na morfologia da língua nascente. Então, por exemplo, uma coisa é você pegar esse texto original e transliterar. O que é transliterar um texto? Interpretá-lo apenas. Traduzi-lo. Não é isso? Você vai traduzir um texto. Isso é uma coisa. Agora, você trabalhar nesse texto de forma morfológica e trazendo para ele o sentido que ele tem que ter, realmente dá um monte de trabalho. Por exemplo, tem aquelas culturas, por exemplo, que as casas são feitas em cima de palafitas dentro da árvore. Já viram aquelas casas? E pode vir o ventaval que for, pode vir a tempestade que for, aquelas casas vão ficarem de pé. Porque elas são preparadas naquele estilo para ficarem de pé. Então, por exemplo, um linguista, ele pega o texto sagrado e aí ele pega o texto e vai dizer assim, aquele pois que ouve a minha palavra e a pratica será semelhante ao homem que edificou a sua casa sobre a rocha. Misericórdia. Vamos edificar a casa sobre a rocha e ela vai afundar. Para aquela cultura que a casa fica em cima de uma palafita, em cima da água, se construir sobre a rocha, vai acontecer o quê? A casa vai afundar. Então, na hora que você precisa trabalhar esse texto, você vai dizer o quê? Aquele que ouve a palavra de Deus e a pratica é semelhante ao homem prudente que edificou a sua casa sobre as parafitas. Porque ele vai entender que uma casa sobre as parafitas é uma casa que não vai afundar. Vocês lembram que aquele irmão que teve aqui aquela vez, ele falou assim, se falar para algumas culturas, Jesus dizia, eu sou o pão da vida. Ele não vai entender. Mas se ele disseram só a tapioca da vida, todo mundo vai entender. Por quê? Porque a tapioca, para aquela cultura, tem uma visão que o pão não tem. Para nós, quando nós lemos pão, o pão é o... Quem não gosta de pão? Quem não... O pão é o alimento principal da nossa mesa. É o pão. É maravilhoso. O pão é maravilhoso. Então, quando você pensa em pão, Jesus, que maravilha, alimenta... Agora, você chega num lugar que não existe pão. Aí você chega e fala, Jesus é o pão da vida. A pessoa não vai entender. Mas se você chegar, Jesus é o gerimum da vida? Jesus é o... É o aipim da vida? Ele vai entender. Por quê? Porque ele vai associar aquela ideia metafórica àquilo que está sendo falado. Então, a cultura em que a Bíblia foi escrita, e também é muito importante de ser avaliado. Os costumes. Né? Os costumes. Irmãos, por exemplo, eu estava lendo um livro que eu não lembro o nome agora, mas é de antropologia cultural. Dizem que os missionários chegou numa tribo indígena, ainda que... Lá era uma... Por exemplo, era uma... Era o hábito das mulheres andarem semi-nusas. Elas andavam com a parte de cima dos seios de fora. Né? E as missionárias chegaram lá de roupa. Né? Todas com as roupas bonitinhas. E aí os homens começaram a ficar batendo na porta da casa das missionárias, chamando elas para ter relação sexual. E aí não entenderam. Puxa vida, por que eles estão fazendo isso? E aí foram chegar e trabalhar no chefe da tribo e no costume da tribo. Por quê? A mulher decente naquela tribo não usava roupa na parte de cima. Toda mulher que usasse roupa na parte de cima estava dizendo que ela era prostituta e estava ali para ser utilizada. Esse é o grande problema, por exemplo, da missiologia que não usa a cultura para empregar o Evangelho. Então, dentro da interpretação bíblica também tem questões culturais. Culturais. Por exemplo, por que que Paulo vai dizer quantas cartas Paulo manda a mulher não cortar o cabelo? Quantos textos existem na Bíblia que Paulo orienta as mulheres não cortar cabelo? O único texto. qual é o texto? Lá em Coríntios. Aí vamos estudar a cidade de Coríntios. É importante isso. Vocês percebem que interpretar um texto não é tão fácil? Não é coisa para preguiçosa? Então, puxa vida, se esse texto está aqui na igreja dos Coríntios e não está em outros textos, significa que pode estar. Esse texto está relacionado à cultura desse local. e aí você vai então trabalhar na pesquisa para entender a exigência do texto. Então, a cidade de Coríntios era uma das grandes cidades da época. Cidade muito rica e a cidade era uma cidade portuária. Os navios se atracavam em Coríntios e existia muita prostituição. Muita prostituição. e estava eu lendo que as prostitutas daquela cidade usavam cabelo muito curto, que era uma forma de elas se identificarem com prostitutas. Mas agora, algumas daquelas mulheres se converteram a Jesus e elas tinham que mudar a sua aparência para não mais serem caracterizadas como prostitutas. Então, nesse âmbito, Paulo vai dizer o quê? Não corte o cabelo porque era uma forma de identificar com a mulher como não sendo mais prostituta. Então, tem a questão cultural, a questão do local, do costume local. Temos que ter isso em mente. Como nós já vimos, a política, as religiões. Por que foram dez pragas contra o Egito? Não foram onze e não foram nove? Porque quantas divindades tinha o Egito? Dez. O Egito cultuava dez grandes deuses. E sabe qual era o maior deus do Egito? O próprio faraó. Cada praga do Egito que Deus mandou sobre o Egito, ela estava humilhando a um dos deuses do Egito. Quando Deus infesta a cidade de Ram e aquelas rãs começam a ser algo nojento naquela cidade, ele estava afrontando o deus que os egípcios cultuavam. Um dos deuses do Egito era o grande rio Nilo. O rio Nilo era tipo um lugar que o Egito cultuava. Deus faz com que as águas do Nilo se transformem em sangue. Está humilhando o poder do deus Nilo. Enquanto na última praga Deus ataca os primogênitos do Egito, ele está atacando a maior das divindades que é o próprio faraó. O faraó teve o seu filho morto. O deus faraó está sendo desafiado. Então, na Bíblia, nada é por estar. Nós vamos ver alguns exemplos daqui a pouquinho interessantes para vocês. Questão do idioma, também é importante qual idioma. A Bíblia foi escrita em três idiomas. Dois de forma mais notória e partes do texto em Aramaico. Então, a Bíblia foi escrita no Antigo Testamento em Hebraico, o Novo Testamento em Greco e partes do Antigo Testamento em Aramaico. Então, essas três línguas foram a base da confecção das Escrituras Sagradas. Então, é muito importante que nós tenhamos também isso em mente. Muito bem. Vamos entender rapidamente algumas regras para interpretar um texto sagrado. A regra fundamental da Hermenêutica, nunca esqueça isso. Isso é fundamental. A Bíblia explicando a própria Bíblia. A Bíblia explicando a própria Bíblia. Bíblia. O que significa isso? Muitas vezes eu tenho diante de mim um texto que eu não tenho grande compreensão dele. É um texto que eu olho para ele e não consigo entendê-lo de forma muito clara. O que eu vou fazer? Eu vou pegar na própria Bíblia um texto que possa me dar um respaldo maior naquele texto que eu estou lendo. Então, por exemplo, a última Bíblia está falando sobre a história de Balaão. O texto chave de Balaão. Números, não é isso? Números, capítulo 30 e 2. Não é isso? Vai falar da história de Balaão. Mas, como que a história de Balaão ali termina? Quando ele vê o povo de Israel, ele vê que Balaque quer amaldiçoar o povo de Israel, o que ele fala para Balaque? Ele fala duas coisas interessantes. não se pode amaldiçoar o que Deus abençoou. E ele vai dizer contra esse povo não há encantamento. Interessante essas duas colocações dele. E aí? Só que Judas, olha, em Números, Números não deixa tão claro o que aconteceu ali de mal em relação a Balaão. A Bíblia, no texto de Números, nós não conseguimos enxergar direito o que Balaão fez de errado. Mas aí nós vamos para Judas e Judas vai dizer eles erraram pelo erro de Balaão, pelo caminho de Balaão. Então, houve um erro. Qual foi o erro de Balaão? Números, que é o texto que fala de Balaão, não deixou tão explicado. Aí eu vou para Apocalipse. olha, a história é em Números, a Bíblia diz que ele errou em Judas, em Apocalipse a Bíblia vai dizer assim, há alguns entre vós que seguem a doutrina de Balaão. será que nós vamos ter um esclarecimento desse texto? Que ensinou o povo a se prostituir com mulheres estranhas e a comer carne sufocada a ídolos. Acabou. Então, veja bem, eu tenho uma história em Números, eu tenho uma declaração em Judas que ele errou, e eu só vou ter a resposta clara desse texto em Apocalipse. Isso é a Bíblia explicando a própria Bíblia. Muito bem, Paulo diz assim, traga no meu corpo as marcas de Cristo. Que marcas são essas? Será que é marcas físicas? Será que são marcas emocionais? Será que são marcas psicológicas? Aí você vai para 2 Coríntios, capítulo 11, e Paulo vai dizer que ele recebeu 5 Quarentenas menos 1 de chicotadas e pá, e pá. Então ele vai dizer que ele trazia marcas de feridas no céu. Então as marcas são o quê? Prórias marcas físicas. Então, a primeira regra, a regra fundamental da hermenêutica é a Bíblia explicando a própria Bíblia. Mas existe uma regra que é muito importante, que é a regra do contexto. Essa é a mais usada. Amém, querido? Um texto fora do contexto gera um pretexto. Muito bem, vamos pegar alguns exemplos. Eu trouxe aqui alguns exemplos. Cantares, capítulo 2, versículo 1. Quem pode ler para mim? Eu sou a rosa de Sarão, o lírio entre os vales. Eu sou a rosa de Sarão, o lírio entre os vales. É isso? Quem é a rosa de Sarão? Hã? Quem é a rosa de Sarão? Não é Jesus. Veja o versículo 2. Qual olhia entre os espinhos, qual é o amor entre as filhas? É mulher. Ele está falando de uma pessoa do sexo feminino. Então, a rosa de Sarão não é Jesus. é igreja. Mas, nós herdamos isso e nos são cantados. Jesus, a rosa de Sarão. E todos nós declaramos que Jesus é a rosa de Sarão. Mas, pela regra do contexto, nós vamos entender que é uma declaração que Salomão está fazendo. Tem uma Bíblia que ela diz esposo e esposa. Tem aí uma Bíblia? Ele e ela. Ele e ela. Quem está falando aí? Opa! O dois é ele. E na cima? É no Tartão, só na casa. Então, veja bem, o ele é Saromão que está dizendo para a sul da Ita. Então, quem é ela? Quem é o livro entre os mares? Quem é a rosa de Sarão? A igreja, querido. Então, veja bem, a gente pega esses textos e já vamos dizendo, cantando e dizendo que Jesus é a rosa de Sarão. Vamos pegar um outro texto. Isaías 41, versículo 6. Vamos imaginar que eu quisesse falar sobre o fortalecimento da comunhão entre os irmãos. Amém? Ah, eu quero falar hoje sobre fortalecimento entre os irmãos. A necessidade de nos fortalecermos para executar os propósitos de Deus. Vamos ao texto de Isaías 41, versículo 6. um ao outro ajudou e o seu companheiro disse esforça-te. Que maravilha, não é? Olha, eu peguei esse texto. Um ao outro ajudou e o seu companheiro disse esforça. eu estou usando esse texto para pregar sobre comunhão da igreja. A força da comunhão da igreja. Diga um ao outro ajudou e o senhor diga uma outra ajudou e diga o seu irmão seja forte, seja poderoso. Só que quando nós olhamos para o versículo 5 e o versículo 7, esses que estão dizendo um ao outro ajudou e o seu companheiro disse esforça, são fabricantes de ídolos e eles estão numa empreitada contra Deus para fazer o que abominava o senhor. Pois vocês veem, 41, do 5 ao 7, são fabricantes de ídolos. Então, esse texto não pode ser usado de forma fiel para falar de comunhão da igreja, porque o sentido do texto na sua interpretação ele tem uma outra conotação. Ah, pastor, mas o importante é que é uma coisa bonita, é uma coisa que dá certo. Não, nós estamos pregando a Bíblia. Deuteronômio, capítulo 28. Leia o título de Deuteronômio, capítulo 28, e vamos ler os primeiros versículos. Por favor, podem ler. as bênçãos as bênçãos que serão lançadas do monte Jerezim. E será que, se ouvires a voz do Senhor, teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos, que eu te ordeno hoje, o Senhor, teu Deus, que exaltará sobre todas as nações da terra. E todas estas bênçãos virão sobre ti e te alcançarão, quando ouvires a voz do Senhor, teu Deus. Bendito serás tu na cidade e bendito serás no campo. Bendito o fruto do teu ventre e o fruto da tua terra e o fruto dos teus animais e a criação das tuas vacas e os rebanhos das tuas ovelhas. Bendito o teu cesto e a tua amassadeira. Bendito serás ao entrares e bendito serás ao saires. O Senhor entregará os teus inimigos que se levantarem contra ti. feridos diante de ti por um caminho salvo. Por um caminho sairão contra ti, mas por sete caminhos fugirão diante de ti. O Senhor mandará que a benção esteja contigo nos teus celeiros e em tudo que puderes tua tua mão e te abençoará na terra que te deram o Senhor teu Deus. Agora veja bem, veja bem, ele está falando da benção e agora ele começa a sinalizar a quem essa benção está sendo direcionada. A terra que o Senhor teu Deus te dera. Ele está falando da posse de uma terra. Quem estava para possuir a terra? Israel. Agora veja o versículo próximo, por favor, o próximo. O Senhor confirmará para si por povo santo como te tem jurado quando guardarem os mandamentos do Senhor meu Deus. Veja bem, obrigado querido, veja bem, nesse texto pontuou, o Senhor te confirmará por povo santo. Então veja bem, esse texto, querido, esse texto, se vocês pegarem todos os textos anteriores, Deus está fazendo um pacto com quem? Com a nação de Israel. É uma aliança sináctica, é a aliança do povo de Israel. Então veja bem, para que que são essas bênçãos? Agora, a igreja pode assumir essas bênçãos como sendo para ela? Não, porque a aliança sináctica é uma aliança exclusiva para o povo de Israel. E agora eu pergunto, como que essas campanhas são feitas prometendo essas bênçãos? Aonde você pisa a planta do teu pé Deus vai te dar por herança? Aonde você colocaram com as mãos Deus vai te abençoar porque está escrito na palavra dentro dentro dessa bênçãos diz assim emprestarás a muita gente porém tu não tomarás emprestado. Eu pergunto aqui só para ter uma confirmação quem já pediu dinheiro emprestado aqui em algum momento seja até o limite do banco você não está debaixo da bênção? O Barton não levantou mas ele pediu já tinha emprestado com certeza já usou o limite do banco então veja bem a bênção tomarás e emprestarás a muita gente porém não tomarás emprestar vocês sabiam que a nação de Israel por mais que eles viveram nômades em todas as nações da terra eles sempre chegaram e prosperaram aonde eles chegaram e eles eram os grandes donos das fortunas aonde eles se estabeleciam é um povo que não vive debaixo da dependência financeira de nenhum povo então essa bênção é para Israel então na interpretação bíblica eu não posso pegar esse texto e prometer para o irmão por o irmão Mário que essa bênção é para ele eu pego aquele texto por exemplo que a menina dos olhos de Deus quem quem já ouviu isso algum pastor na frente já disse você é a menina dos olhos de Deus dizendo isso para a igreja a menina dos olhos de Deus não é a igreja a menina dos olhos de Deus é Israel ah pastor mas eu posso contextualizar alguma coisa você pode contextualizar mas aquilo que é direcionado específico para o povo de Israel não pode porque se você espiritualizar isso você está deturpando a palavra de Deus então meus amados são princípios de interpretação essa questão a quem esse texto está sendo direcionado a nação de Israel um dos das regras da hermenêutica também é o objetivo do texto para quem o texto está sendo direcionado você já percebeu que várias vezes na bíblia o texto mostra no versículo primeiro para quem está sendo direcionado então é importante que na interpretação bíblica nós tenhamos uma visão do objetivo daquele texto para quem ele está sendo direcionado ontem o Gabriel perguntou assim para mim pai por que que Paulo vai dizer que nós não somos salvos pelas obras e Tiago vai dizer que fé sem obra é morta por que que um fala uma coisa e o outro fala a outra achei interessante a pergunta dele por que que um fala uma coisa e o outro fala a outra Paulo diz que não é por meio das obras que ninguém é salvo mas é pela fé Tiago diz que fé sem obras é morta eles estariam contrariando um ao outro não qual o objetivo do livro de Romanos salvação qual o objetivo do livro da carta aos Efésios salvação ele está abordando a questão da salvação e Paulo vai dizer que na questão da salvação as obras não salvam elas não são base para salvação agora quem já leu a carta de Tiago aqui Tiago está tratando do que? vida prática ele vai falar do cuidado aos pobres do cuidado às riúvas ele vai falar de uma vida cristã prática então ele está dizendo que na vida cristã prática é necessário ter obra porque não adianta você ter Cristo e não manifestar este Cristo para as pessoas vocês percebem como o sentido do livro vai fazer toda a diferença outra coisa o que é qual é a blasfêmia contra o Espírito Santo? Mateus capítulo 12 aqui comete-se um erro terrível que as pessoas dizem assim se pecar contra o pai será perdoado se pecar contra o filho será perdoado mas contra o Espírito Santo não há perdão aonde no texto está dizendo que pecar contra o pai será perdoado não existe esse texto mas as pessoas inventaram o texto Mateus capítulo 12 versículo 31 pode ler para mim 31 e 32 portanto eu vos digo não sei que a blasfêmia se perdoará aos homens mas a blasfêmia contra o Espírito não será perdoada aos homens e se qualquer disser alguma palavra contra o filho do homem olha o texto se disser uma palavra contra o filho será perdoado mas se alguém falar contra o Espírito Santo não lhe será perdoado agora veja bem primeiro primeira coisa aqui não está aí que pecar contra o pai será perdoado porque a pessoa que diz aquele que pecar contra o pai será perdoado contra o filho será perdoado mas contra o Espírito não será perdoado está colocando o Espírito acima da trindade então a Bíblia diz aquele que pecar contra o filho do homem esse será perdoado filho do homem Jesus na sua forma humana não não na sua forma divina agora o que é então a Bracelha contra o Espírito Santo como que eu vou saber o que é a Bracelha contra o Espírito Santo agora vocês leem os versículos anteriores na regra do contexto nós vamos descobrir Mateus capítulo 12 deixa eu só achar aqui para me ler do início da onde que eu quero que eu leia vamos ler vamos ler do 24 mas os fariseus ouvindo isso diziam não do 23 e toda a multidão se admirava e dizia não é esse o filho de Davi mas os fariseus ouvindo isso diziam esse não espir impulsa os demônios senão por Beuzebú príncipe dos demônios então Jesus estava operando pelo poder de quem do Espírito Santo e os fariseus estavam dizendo que ele estava operando através do que de demônios aí veja bem Jesus porém conhecendo seus pensamentos diz todo o reino dividido contra si mesmo é devastado e toda a cidade ou casa dividida contra si mesmo não subsistirá e se Satanás expulsa Satanás está dividido contra si mesmo como subsistirá por este o reino e se eu expulso os demônios por Beuzebú por quem os expulso então os vossos filhos portanto eles mesmos serão os vossos juízes mas se eu expulso os demônios por Espírito de Deus e consequentemente chegado a vós é o reino de Deus aí veja bem quem não é como o versículo 30 quem não é comigo é contra mim quem comigo não a junta espalha portanto vos digo ó Jesus está terminando a fala todo pecado de blasfêmia se perdoará aos homens mas a blasfêmia contra o Espírito Santo não lhe será perdoada aos homens e qualquer que disser alguma palavra contra o filho do homem serão perdoada mas se alguém falar contra o Espírito Santo não lhe será perdoado nem nesse século nem no futuro então aqui nós descobrimos o que é a blasfêmia contra o Espírito Santo dentro do contexto os variseus atribuíram a demônios uma ação do Espírito Santo o que é a blasfêmia contra o Espírito Santo é você atribuir a uma obra de Deus a uma obra do Espírito Santo e dizer que ela é obra de demônios isso é blasfêmia contra o Espírito Santo é você não reconhecer a ação do Espírito Santo quando ele está operando e você de forma louca atribuir aquilo a demônios isso é blasfêmia contra o Espírito Santo muito bem vamos lá bom mais 5 minutos e eu vou dar oportunidade para vocês comentarem o Espírito Santo então isso a regra do contexto a regra a regra do objetivo do livro quem está escrevendo o livro é muito importante da concepção de um texto sagrado quem está escrevendo o livro qual a pessoa que está escrevendo aquele livro é possível nós descobrirmos a autoria de um livro amém outra questão a regra dos paralelos queridos o que é a regra dos paralelos eu trabalhar com textos que vão falar do mesmo assunto amém porque eu vou ter uma compreensão melhor daquele texto nós poderíamos aqui abordar vários outros textos que são equivocadamente interpretados Jesus Jesus disse Jesus disse que é mais fácil passar o camelo pelo fundo de uma agulha do que um reino um rico entrar no reino do céu pela interpretação que as pessoas dão ninguém entra no reino dos céus um rico jamais vai entrar no reino dos céus é possível passar o cabelo pelo fundo da agulha a bíblia diz que é mais fácil passar o cabelo pelo fundo da agulha do que um rico entrar no reino dos céus e aí aí você vai estudar então o que Jesus quis dizer com isso a porta dos mercadores a porta de passagem para dentro da cidade se chamava porta de da agulha era um portal que tinha uma estrutura baixa que para os cabelos passarem por ela eles tinham grande dificuldade eles tinham que abaixar mas eles passavam então a mesma dificuldade que aqueles cabelos tinham para entrar na cidade com dificuldade mas entrava os ricos também teriam dificuldade para reconhecer Deus na sua vida então esses são os contextos que nós precisamos ter você escuta muitas aberrações muitas aberrações eu conheço uma outra explicação que o cabelo é uma linha não o cabelo é um cabelo pela época que era muito grossa tem muito falo isso mas se você pegar um livro de contexto cultural o texto que eu estou falando é que era a porta dos mercadores em que os os cabelos tinham dificuldade para entrar naquela cidade mas eles entravam amém eles? eles entravam agora veja bem se eu não entendo esses textos o que eu vou fazer? eu vou chegando a conclusões e conclusões e conclusões vou dando interpretações de texto trazendo por exemplo creio no Senhor Jesus Cristo será salvo tu e tua casa quem já recebeu essa promessa? vamos lá atos dos apóstolos capítulo 16 pronto atos capítulo 16 o versículo 30 vamos ver o que acontece nesse texto irmãos eu estou ensinando para vocês coisas importantes veja bem e tirando os para fora disse aqui é o centurião amém o centurião está tirando eles para fora disse o que é necessário que eu faça para me salvar? quem perguntou isso? o centu prião Paulo disse o que? eles disseram creio no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e a tua casa ele disse essa palavra para quem? para o centu prião o versículo 32 e lhe pregavam a palavra do Senhor e todos os que estavam em sua casa e tomando-os ele consigo daquela mesma hora e noite lavou-lhe seus vergonhos e logo foi batizado ele e todos os seus a casa do centurião foi salvo? hã? foi salvo? a Bíblia diz que todos os seus foram salvos e batizados a promessa se cumpriu? acabou eu não posso eu não posso pegar esse texto que foi de faro centurião e dizer irmão magro creio no Senhor Jesus Cristo e vai ser salvo tu e tua casa quantos aqui conhecem pessoas que são fiéis a Deus e já tiveram seus filhos mortos fora do evangelho? por que? mas será que essas pessoas não eram fiéis a Deus e não creram? creram agora veja bem o texto bíblico ele está direcionado a nós aí as pessoas pegam insistência e vai para o púlpito dizendo assim creio no Senhor Jesus Cristo será salvo tu e tua casa aí a pessoa vai para o monte vai buscar a Deus vai orar pelo filho que está desviado pela pessoa que está desviada e infelizmente aquela pessoa não vai para a igreja aí chega para a igreja e diz assim poxa eu crie eu fui lá busquei a Bíblia diz que creram o Senhor Jesus Cristo será salvo tu e tua casa e a minha casa não foi salva aí as pessoas dizem assim ah que ele não crê por que? porque esse texto é direcionado querido esse texto é direcionado esse texto está pontuado eles não são textos doutrinários o que é uma doutrina? é aquilo que é estabelecido como regras de fé amém? promessa não é doutrina querido promessas tem direcionamentos promessas tem direcionamento é filipense capítulo 4 versículo 13 é o último texto que nós vamos avaliar para ganhar um tempinho para vocês falarem alguma coisa eu me empolgo meu querido eu queria ficar a noite toda filipense filipense 13 esse todo mundo conhece né? já colocou no carro posso todas as coisas posso todas as coisas naquele que me for você sabia que esse texto é o texto mais usado pela confissão positiva? que as pessoas botam a mão em cima do carro e dizem posso ter esse carro posso ter essa casa posso ter isso posso ter aquilo porque a Bíblia diz que eu posso todas as coisas daquele que me for fortalece vamos ver o que que está no poder se é isso que Paulo está dizendo versículo 12 sem estar abatido e sem também ter abundância em toda maneira e em todas as coisas foi instruído tanto a ter fartura como a ter fome tanto a ter abundância como a padecer necessidade posso todas as coisas naquele que me fortalece esse versículo na continuidade do outro o que que Paulo podia? passar fome estar abatido sofrer mas ele está dizendo eu posso superar tudo isso daquele que me for fortalece e vão ser aqui não tem nada a ver com adquirir alguma coisa mas esse texto é usado para adquirir eu posso ter aquela mulher como minha esposa eu posso ter aquele moço como meu esposo é só mentalizar e declarar que você vai ter agora olha para mim será que qualquer pessoa pode dizer esse texto sem ter a experiência que Paulo teve? esse texto ele está vinculado a uma experiência sem estar abatido sem ter abundância sem ter fartura e sem passar fome posso todas as coisas naquele que me fortalece ele está dizendo em qualquer circunstância eu estou de pé porque eu posso ser um vencedor em qualquer circunstância agora não é um crime que estão fazendo com a Bíblia querido não é um crime o que esse povo está fazendo com a Bíblia pega o texto nós poderíamos discutir aqui o texto do divórcio que todo mundo diz que a relação sexual de um dos conjos permite o divórcio aonde na Bíblia permite o segundo casamento aonde na Bíblia está escrito que permite o segundo casamento naquele texto naquele texto está permitido o divórcio não o segundo casamento então veja bem são textos que as pessoas vão pegando e vão trazendo e fazendo eles de doutrina mas eu vou parar por aqui